Quero voltar para o interior Pra no campo correr Sobre a relva deitar Com um grande amor sonhar E sonhar que outra vez Um menino eu sou Livre, correndo Só pensando em brincar Comer, dormir, sonhar E sonhar com os campos Com a mata em flor Com as águas do rio Onde vou me banhar E um peixe bom pescar Música Quero voltar para o interior Pra no campo correr Sobre a relva deitar Com um grande amor sonhar E é tanta saudade Nesse meu coração Dos domingos Na missa Onde eu ia cantar Eu acho Que vou chorar E são tantas as lembranças De tão lindo lugar A igreja A igrejinha A praça A bandinha A tocar Eu acho Que vou Chorar Chorar Quero voltar Quero voltar Para o interior Para o interior Para no campo correr Sobre a relva deitar Sobre a relva deitar Com um grande amor sonhar Quero voltar Para o interior Quero voltar Quero voltar